E aí mano, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e hoje no E-Football 2022 vamos ver o que acontece se o Messi e o Cristiano Ronaldo marcarem juntos um hat-trick na mesma partida. Quem leva a bola pra casa? Vai dar treta? Vai ter uma cutscene diferente? Vai ter o juizão separando, a torcida brigando, os jogadores um empurrando o outro ou de repente não dá bola pra ninguém que se dane mano, vai lá o Gandula, pega ela, leva pra casa e fim de papo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que possa acontecer e aproveite é claro pra se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e pra geral mano, detona aí no like que experimento é uma coisa muito maneira e renova os jogos de futebol, a gente faz no Bombapete, no PES, no FIFA e também no E-Football. E me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia também, agora chega de enrolação e hashtag partiu, bebê. Tá aí ó, já estamos aqui no menu inicial e vamos para uma partida simplesmente PSG vs Manchester. É isso rapaziada ó, se liga aí que o vestiário do PSG já tá no esquema, porém pra dar certo é claro, e de início vamos controlar o PSG, fazer os 3 gols com o Messi, depois a gente já roda, muda o controle e vamos fazer os 3 com o Cristiano Ronaldo e tentar deixar o jogo empatado, pra ver ao final de tudo o que possa acontecer e talvez até antes disso a gente faça alguns testes. perdendo, mas fazendo o head-trick, será que ele leva a bola pra casa também? Ou de repente tem alguma outra alternativa que a Konami faz pro jogador ter aquela cutscene e levar sim né mano, a bola pra casa. Vamos Messi, passa Messi, toma aí, é a primeira hein, Eterzão Fominha como nunca, pra chegar e fazer esse gol aí, vai limpando. Opa, teve pênalti, segue o lance, ele furou, ele furou mano, foi chutar, o EFootball ainda continua com alguns bugs bizonhos, mesmo nessa versão aí melhorada da Konami, a versão original lançada. E ele arranca agora, não tem pra ninguém cercar, vai como cara, chutou a cabeça do goleiro Dergéia mano, e o juizão deu tiro de meta. Aí com o Messi agora de centro avante, não tem como, vai Messi, o De Gea defende véi, impressionante. E a arrancada do Messi, bota a velocidade, vamos goleiro, vamos goleiro, chega, chega. Vai Messi, limpa agora, bate no canto, ah véi, não entra o gol do Messi, por quê? Por quê cara, desviou no maluco ali e saiu em escanteio. Vai Messi, sai do impedimento, domina, aí Messi, finalmente véi. Um gol dele, será que dá tempo de fazer pelo menos os dois? Porque a gente ainda não sabe ao certo cara, se tem cutscene pra levar a bola pra casa ou não, porque estamos aí na versão nova do EFootball. Vai Messi, vai Messi, vai Messi, faz aí o terceiro do PSG. Mas eu vou te falar na moral mano, parece que eles não querem que a gente ganhe. O Messi fez o segundo gol, mas a bola desviou no Mbappé. O juizão deu o gol pro time do... deu pro Mbappé, aliás, o gol. 3x0, 2 apenas do Messi, então não tem cutscene. Vamos jogar sério agora mano, que a gente quer ver se primeiro existe a cutscene e depois o que acontece se os dois fizerem ao mesmo tempo os três gols. Bora lá rapaziada, mais um jogo então. Agora vamos jogar sério e fazer os três pelo menos com o Messi e ver se existe essa cutscene pra depois a gente fazer com os dois. Bola em Mbappé, Messi, 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 1x0. 1x0 cara, 6 minutos aí não deu nem pro encheiro. Neymar com ela, bola adiantada aí pro Messi, posição legal, 1 segundo véi. 19 minutos, 2 do Etezão. Lança, vai Neymar, não pode fazer Ney, cadê o Messi, cadê o Messi, toma Messi, faz Messi. 3x0 mano, os três dele, primeiro tempo 24 minutos. Agora vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer só com um que a gente queria ver se existe a cena, vamos fazer os três com o Cristiano Ronaldo aí no mesmo jogo. Vamos tentar deixar empatada essa partida e ver se vai ter cutscene. Cristiano tá ali, vamos tocar Bruno Fernandes. Vai mano, que é o Caia Maroto. Vai CR7. CR7, robozão hein mano, faz, faz o movimento. 3x1, um dele, três do Messi. Rashford, tá com ela o Bruno Fernandes pediu, mas quem domina já é o robozão. E tá aberto hein, abriu a porteira, vai Cristiano na trave mano. Carimbou a trave e o robô. Bola no Bruno Fernandes, sai do impedimento, Cris. Toma, toma, vai. Ele chutou pra fora mano, não tava impedido. Preparou ali, a gente não tá usando aquele chute especial, que aquilo lá é mó sem graça, velho. É apelão. Ele vem, adiantou, chegou, bateu, Donnarumma defendeu. Brigou ali, o camisa 10, o Rashford toca pro Cristiano. Só falta mais um moleque. O toque no Bruno Guimarães, sai Cristiano, vai, vai, vai. Aí pediu, e caiu o Donnarumma mano, caiu. Nesse exato momento, 3x3. Agora a gente vai segurar o placar até o fim. Três do Cristiano, três do Messi. E eu quero saber quem vai levar essa bola pra casa, se o jogo ficar empatado mano. E molecada, tem um detalhe aqui muito importante hein. O Mbappé tá vindo tomar a bola aqui, não vou deixar, é claro. Vamos voltar agora sim, tranquilo. Olha só, a gente não pode deixar o controle pra nenhum dos lados. Pra dizer que roubou, mas só que não tem opção ó. Aqui não deixa, então acho que tanto faz, não vai ter problema nenhum. Vamos ficar aqui com o De Rea, assim que der os 90 já vai dar. Eu acho que não vai ter acréscimo. Eu quero ver quem leva essa bola pra casa. Vai mano, um minuto, um minuto. Isola, isola. Apita Juizão, fim de papo Juizão. Já deu tempo cara, agora sim. Acabou. Três do Messi, três do Cristiano, vocês podem ver. Tá aparecendo aí o Bissaka, por enquanto mano. Opa, o Messi pegou a bola e a gente tava controlando o time do Manchester. O Messi levou a bola. Por que o Messi levou a bola? Será que ele era o mandante? Vamos fazer agora o inverso. E o Cristiano foi eleito o melhor em campo. Cara, que bizonho mano. Que bizonho. O Messi levou, mas cara, o Cristiano foi o melhor em campo. Vamos ver a nota aí dos caras, mano. Cadê nota do Messi, nota oito? Do Cristiano, oito e meio. O Cristiano tinha que levar a bola, já que ele teve uma nota superior a do Messi. Mas aparentemente, eu não sei ainda. A gente vai testar de novo agora com o outro contrário, né. Porque aparentemente o Messi levou a bola pra casa por ser o mandante da partida. Mesmo sendo no outro effort, o mando de campo era do PSG. Então vamos inverter agora pra gente ver se vai ter alguma diferença e o robozão vai levar a bola. Temos duas teorias agora, cara. E a gente vai matar ela nesse momento. Pode ser o fato do cara do time ser o mandante de campo. Mas também pode ser o fato do jogador que fez o hat-trick primeiro. No caso, foi o Messi e ele levou a bola. Agora a gente vai fazer primeiro com o Cristiano Ronaldo. E vamos ver se o robozão leva essa bola e a gente mata a charada. Já tem lançamento, hein. Sérgio Ramos versus Cristiano. Já ficou na saudade ele e o Kim Bem-Pê. O Cristiano tá de boa, sai de boa, sai pra fazer um a zero. Mais uma bola pra velocidade do robozão. Acelera, ninguém chega nem perto. Cristiano fera Ronaldo. O goleirão vem, limpou o goleiro. Dona Aruma. Pega lá dentro, Dona Aruma. O segundo do robô. Cara, a gente tomou um gol ainda pra atrapalhar o experimento. Mas não tem problema. O gol foi do Danilo Pereira. Depois a gente faz um outro quarto gol com o United sem ser o Cristiano Ronaldo. Cristiano tomou ali do Sérgio Ramos. Vamos que vamos, mano. O terceiro ainda na primeira etapa. É tudo isso, cara. Chega, Dona Aruma. Chega, toma. Pega lá dentro. Hat-trick do robozão. Agora a gente tem que fazer mais algum gol aí com o United sem ser o Cristiano. E depois fazer os três com o Messi pra ficar 4x4 empatado de novo. E vamos. Gol contra. Aí sim, velho. Agora os três com o Messi pra ficar tudo empatado. Mbappé. Calcanhar. Não, velho. Eu fiz gol com o outro cara. Eu jurava que era o Messi ali, mano. A gente vai ter que fazer mais um gol contra e depois três com o Messi. É bizarro. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Eita, que esse gol não vai sair, mano. A gente tem que fazer três ainda. Aí, Messi. Boa, Messi. Boa, cara. Mais dois e depois um gol ainda pro adversário. Tá complicado. Mano, eu virei o controle e tiraram o Messi, velho. Eu mudei o controle pra fazer outro gol. Tiraram o Messi, velho. É inacreditável. Mas é isso, velho. Realmente é essa parada aí. Não adianta. Não tem o que fazer. Eles dão a bola pra levar pra casa aí o cara que faz o hat-trick primeiro. E eu vou jogar aqui em off rapidinho e vou falar pra vocês. Cristiano Ronaldo também sendo eleito aí o melhor em campo, mano. E é isso mesmo. Joguei aqui novamente 3x3. Quem faz o hat-trick primeiro é quem leva a bola pra casa. E é muito louco isso. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau, tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.br